Já sentiu a trilha aí do Gabigol, né? Dois homicídios, né? Ó, tô até... Tô até trupelando palavra aqui, Jarão, porque... Quantas horas aí, País? O que eu falei de acidente aqui... Não é brincadeira, hein? Agora vamos pra sequência de homicídios. Dois homicídios foram registrados no fim de semana na região Nordeste Mineiro. No Vale do Jequitinhonha, um homem de 30 anos, ele foi morto a golpes de canivete em Virgem da Lapa, pros créditos. Já no Vale do Mucuri, um detento albergado, ele foi assassinado próximo ao presídio de Carlos Chagas. Fantônio Pesce tá chegando aqui pra resumir essas duas ocorrências. Aliás, resumir não. Dá detalhes delas, Fantônio, por favor. É, Nicolmé, vamos começar por Virgem da Lapa. Na cidade de Virgem da Lapa, um homem de 30 anos foi assassinado a golpes de canivete. Uns entendem que é canivete, outros entendem que é faca, arma branca. A questão é que o suspeito, ele se apresentou, olha que interessante, três horas depois do crime, ele se apresentou à polícia. Vamos aos fatos. Ao se apresentar, ele disse que matou a vítima por conta de uma desavença, porque a vítima e o irmão teriam descoberto mensagens do suspeito com uma menina. E, por conta dessas mensagens no aplicativo, o cidadão passou a ser perseguido. E, inclusive, no final de semana, ele encontrou com o suspeito e mais três pessoas em uma festa e, novamente, houve aquela tentativa de tirar satisfações a respeito dessa situação. Aí, dentro daquele critério de comércio, de que quando um não quer, dois não brigam, quanto mais três, quatro, o suspeito saiu do local e foi embora. Foi seguir a vida dele. Só que ele foi perseguido, ele foi interceptado pela vítima, próximo à BR-367, na periferia de Virgem da Lapa. E aí, nova discussão e, naquele contato corporal, o suspeito passou a mão num canivete e aplicou, segundo informações, pelo menos seis golpes. A vítima morreu no local e o cidadão apresentou, posteriormente, à polícia. Quando ele contou essa história, a polícia descobriu também que a vítima tinha passagens por furto e outros crimes. Era uma pessoa muito conhecida no caderno policial, no meio policial. Ele disse, a polícia perguntou, mas por que você não relatou que estava sendo ameaçado? Aí ele disse que não queria fazer isso porque iria amedrontar ou causar transtorno para a família. Olha só que situação.